Aquele garoto já não é criança, fechado na sede, eu uso a aliança, faço meu legado, deixo como herança Antigamente ninguém dava nada, hoje te assusto, chefe de quebrada, as mina me vê O coração dispara quando tô na praça fazendo anjo Pois é galera, no último vídeo aí, eu vi lá nos comentários o João O João tava me desafiando a levantar a tampa da cisterna A tampa lá, eu tinha visto na hora que eu tinha colocado lá, ela é bem pesada galera Mas eu vou lá, vou tentar representar os marombas e os marombeiros Vamos ver o que é que vira lá, vou levar a vassoura que lá tá só folhada Bora lá, gostei Pois é galera, já chegando aqui já, ó a sujeira que tá isso aqui velho Vou limpar isso aqui né Ele não falou como era pra levantar né, eu acho que era só levantar de qualquer jeito aqui Eu acho que já tá valendo né Amor, sai de cima dessa tampa aí, pelo amor de Deus, por favor Galera, eu não sei como ele tava esperando que eu levantasse essa tampa, entendeu Se ele quisesse que eu jogasse pra cima, não dá né, porque essa tampa aqui é muito pesada, é concreto Mas vamos ver aqui como é que tá o peso dessa tampa aqui E se eu não me engano, eu tô achando que essa daqui é a maior do que aquela outra lá, velho Olha a cachorrinha, a cachorrinha aparece agora né cachorrinha Passa, passa Nada aqui galera Ó tá cheio de formiga aqui velho Eita porra Tá pesado velho Caralho Tá pesado velho Ó a grossura, chega aqui Grava aqui Cara de puro concreto, olha o tamanho dessa barra aqui Olha a grossura Puro concreto, isso aqui é novo Então por estar sendo novo, não tem muito tempo que fez isso aqui Então ainda tá firme ainda Mas vamos lá então, deixa eu ver se eu consigo pelo menos Caralho Ai ai, chega aqui amor Aí galera, consegui levantar Mas é bem pesada velho essa tampa aqui Aqui ó, tá até os treinos de cupim Aqui tudinho Olha o poço aqui, só cuidar pra não deixar a cena cair Vai pro cima ele aqui Tem um poço aí, né, cisterna Eita, tá louca Nem brinca É louca É isso aí galera, agora vamos voltar de novo aqui, né Tá mó foda Nossa velho Vai bater, viu Eu acho que vai bater Se bater quebra, cuidado Desce devagar Caralho Isso Agora não volta pro lugar Se pegar o dedo já era Eu achei que você pegava Não Eu soltei pra não pegar Ele fecha direitinho Foi galera, é isso aí Entendeu Pegou Consegui levantar aqui mais ou menos Mas esse treino é bem pesado Então pra mim, até eu falei que já valeu a pena Agora eu vou dar uma capinada ali galera Entendeu, tem um lote ali Eu vou capinar mais ou menos uns 20% Eu já tinha capinado um pouco Meu irmão falou que vai vir aqui amanhã Pra terminar de capinar o resto, né Aqui na chacra Aqui essa parte de cima aqui galera Tá até limpa Entendeu Meu tio veio cá, limpou Aí eu vou lá pro cascar agora Capinar um pouquinho lá Entendeu Vai acompanhando aí galera E é nóis Pois é, como vocês podem estar dando uma olhadinha aí galera Esse aí é o mato Eu vou ter que Eu vou capinar Ver se eu capino pelo menos 20% Um pedacinho dele aqui Depois o meu irmão vai vir E terminar o resto Eu já tinha capinado já Essa parte aqui de baixo Só que eu parei Porque começou a chover Começou a chover E eu peguei e dei uma parada Viu galera Aí pessoal Ah, os caras não dão conta de capinar não Galera Eu acho que desde a época de 8, 10 anos galera Eu capinava Eu, meu irmão Nós saíam capinando lote aí Entendeu Os caras passavam a perna de nós Que é sempre assim Serviço infantil Pessoas pagam sempre a metade do preço Entendeu Pra vocês Mas desde pequeno Sempre querendo ganhar o nosso dinheiro Mas capinava era assim De inchada Entendeu Meu pai ensinava nós a encabar A inchada A cunha Estrem tudo Mas é isso aí galera Vou capinar um pouco aqui E vai acompanhando aí Partiu Voltei pra pôr minha bota empoeirada Ouvir um galo anunciando a madrugada Quero abraçar o meu cachorro O canteiro Ouvir ao longe o berro do pantaneiro Se estou chorando Se estou chorando com franqueza é que eu digo Não é por ela Ao passado já não ligo Igual a ave que retorna ao ninho antigo Choro de alegre Choro de alegre por rever velhos amigos Quem não sentiu o ar puro das campinas E nunca ouviu um derrante em sordina Não viu a lua Não viu a lua Deitado sobre um baixeiro Não sabe amigo Como é bom Ser boiadeiro Eu tenho o ar puro das campinas Eu tenho o ar climbs Eu tenho o arco